Música Olá Feira de Santana, olá mulheres, mães, filhas, mulheres consumidores de sapato. Em maio, mês das mães, a loja Gerlanda Teles está recheada de novidade para vocês. Música Do dia 5 ao dia 7 estaremos com o nosso primeiro outlet no salão de eventos do Premier na Getúlio Vargas. Música Convidamos todas vocês para participar. Ganhe 50% na compra de cada sapato Presentei Sua Mãe a Deixe Feliz. E ganhará um cupom para concorrer a um lindo prêmio. Música Contamos com a presença e aguardamos todas vocês. Música 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 Música